E aí, qual é a parada? Sobre o que tu tava falando de refeição livre. Eu, na minha concepção, trazendo a psicologia do emagrecimento pra dentro da construção da minha retórica, do meu planejamento pros meus clientes, eu acho essa concepção de refeição livre burra, anacrônica e que gera um nível de estresse e ansiedade desnecessário em 99% das pessoas. Por quê? Vamos lá. Tudo que é proibido é mais gostoso. Tudo que é proibido eu quero. Tu foi no consultório hoje, do nutricionista. Chegou lá, passou a dieta. Não pode doze leite. Tu só pode comer o que tu gosta, domingo que vem, irmão. Como é que vai ser tua semana, brother? Tu só fica pensando naquela porra. Só fica pensando naquela porra. É a refeição livre. Como é que a dopamina age em relação ao prazer e ao recebimento da recompensa? Não é quando você tem a recompensa que tem maior liberação de dopamina. É quando você tem a certeza que vai receber ela. Por exemplo, quando tu pede um iFood. Não é quando tu come a comida. É quando aparece o motoqueiro e sai pra entrega. Alívio. Porque é a maior certeza da recompensa. O que é que eu faço na minha estratégia pra deixar esse alimento menos dopaminérgico? Eu libero todo dia com a quantidade X. Entendi. Então, todos os dias eu divido os alimentos em dois tipos. Alimentos da nutrição e alimentos da diversão. Todo dia você é obrigado a se nutrir. E você pode se divertir. A depender do seu nível e do seu objetivo, você tem X calorias pra comer como você quiser. E aí eu dou um link de uma plataforma nossa, onde a pessoa pesquisa chocolate mil caóreo. Se eu tenho 500 calorias pra comer livre hoje, de diversão, né? Eu vou lá e pego isso daqui e uso aqui. Porque ao mesmo tempo, se eu chamo uma refeição, que é a que eu mais gosto de livre, as outras são o quê? Prisão. Prisão. Quem é que é feliz na prisão, brother? Ninguém. Ninguém, irmão. Então, inconscientemente, você gera um padrão de comportamento de insatisfação durante a sua semana inteira. E aí, quando chega no final de semana, você não tem maturidade emocional pra comer uma refeição livre. Você já mudou de refeição livre. Porque é dia do lixo. Aí não é só o dia do lixo, é todo dia do lixo. E aí, na segunda-feira, teve o aniversário dela aqui. Ela trouxe um bolo. Aí tu, cara, não vou fazer desfeito, vou comer um bolinho também. E aí já fudeu. Fudeu. Então, isso serve muito bem essa metodologia pra quem vive disso. Pega o fisiculturista, por exemplo. E até a refeição livre dele serve de fase anabólica pra ele tá melhor do que antes. Não é o nosso caso, brother. Mas até mesmo, às vezes, tipo, se a pessoa fornece de seguir a dieta semana inteira, cara. Às vezes, em uma refeição livre, ela estragou a semana inteira, pô. Porque tem nego que passa dos limites de uma maneira, irmão. Mas é isso que eu tô falando. E se você começa a aumentar e a diminuir a vontade dele comer aquilo... Primeiro ponto, quando um cliente chega pra mim e diz, Ah, meu problema são os doces. Eu digo, tá, qual doce? Ah, chocolate esse aqui. Diamante negro, por exemplo. Digo, legal. Todo dia você vai poder comer tanto de diamante negro. Tantas calorias de diamante negro. Primeiro que a cabeça dele buga. Fala, como assim? Não, todo dia você vai poder comer. Agora, você tem que se encarar como uma criança. Uma criança que acabou de chegar da escola e quer jogar videogame. Papai, papai, pode jogar videogame? O que é que ele vai dizer? Pode ou não? Ele vai dizer, já fez o dever de casa? Já levou o lixo pra fora? Já arrumou seu quarto? Já tomou banho? Já fez tudo que tinha pra fazer? Já ajudou sua mãe a lavar a louça? Já. Agora você pode jogar 40 minutos de videogame. Não é pode jogar videogame. Então, é a mesma coisa. Então, quando o cara chega pra mim, pra ter o direito à refeição da diversão, ele tem que ter ajustado a dopamina dele, ele tem que ter batido a cota de hidratação calculada, que é um litro de água pra cada 20 quilos de peso. Dá mais ou menos 55 ml por quilo. E tem que ter regulado o sono dele, tem que ter treinado. E tem que ter comido todos os alimentos da nutrição. Caralho, eu tô tomando menos água do que eu preciso, pô. Pô, mas eu tomo água pra... Cara, eu não aguento mais tomar água, velho. Tem que aumentar a ingesta. Olha, eu tô com 90 quilos, 55 ml, isso aí vai dar 4 litros e meio. 4 litros e meio é o que eu tomo, eu tô com 87. Pode tomar no cu, pô. 4 litros e meio. Tu tá suando, velho. Efeito termogênico, porra, mas é isso. Mas é isso, então vem tanta sudorese, vem com excesso de água, quanto ia ao banheiro. Eu não sei se... Não, óbvio que aguenta. Se eu não aguentar tomar água, tu vai me xingar igual tu xinga. Tem alguém que fala, pô, não consigo tomar água. Mas para pra pensar comigo. Tu aí. Se tu disser que tomar água é difícil, o que é que o mundo pode esperar de tubos? Não, de boa. Ai, tomar água é tão difícil, eu espero que você não tenha filhos. Por isso, mas criar um filho como? Se tomar água é difícil. Não dá, brother. Né? Uma mulher diz, ai, eu tô tomando mais água, mas tô indo mais ao banheiro. O objetivo é esse. É ir mais ao banheiro.